Fala rapaziada, tá começando mais um vídeo no canal, ó o spoiler Quem será que eu trouxe pra usar esse uniforme aqui da Undinésia, hein? Esquece rapaziada, fiz o Melhoria Hero e adivinha, adivinha quem chegou, negão? O Matador, hein? Dinamito é o nome dele, rapaziada, vem aqui, vem O canal aí, ó, resenhando por aí, se inscrevam aí, fiquem por dentro de todos os conteúdos, estamos juntos Fala rapaziada, me chamo João Pedro, dando do canal, resenhando por aí, gente Aqui eu trago muito conteúdo de Pro Clubes, mas também, né, Ultimate Team, agora que eu tirei esse cara, mano Cê é maluco, tava jogando ontem, velho, ontem foi que dia? Ontem dia 29 de novembro, rapaziada Fiz o Melhoria, eu abri 10 packs antes, abri 10 packs nesse Black Friday, não viu ninguém Aí eu, velho, quer saber, vou fazer o Melhoria Hero de resenha, tá? Rapaziada, só tinha como vir, os três melhores são o Abedipelé, o Ginola e o Dinatale Mano, que é isso? Eu botei aquela musiquinha do Globo Rural, né, que o Adolfo usa Esqueça tudo, negão, veio ele, o italiano queridinho Nossa, Maria Senhora Aparecida, ele é muito bom Meu Deus do céu, rapaziada, eu acho que agora eu vou trazer também aqui conteúdo do Zimetina Jogando com ele, né, jogando com ele, porque ele é 10 e faixa Eu até comprei o uniforme da Udinese, como vocês viram aí, pô, tá maluco? O cara é zica, mano, o cara é muito bom, rapaziada, ele é muito bom, já testei ele aqui Ele é sem condições, pô, ele não vai sair do time nunca, velho, nunca, nunca, nunca O cara é muito Dinadina, Dinamito, esqueça tudo, negão Ele é muito bom, rapaziada, olha essas estetes dessa carta Mano, se vocês quiserem que eu traga conteúdo de Ultimate Team com o Dinatale E comenta aí que, velho, é absurdo, olha isso, olha esse cara Olha esse jogador Mano, ele é bom Olha isso, rapaziada Tá maluco, velho, o cara já tem 13 partidas aqui, 32 gols Mano, esse bicho é muito bom, velho Sem condições, Antônio Di Natale, sai da frente, negão Sai na frente, olha esse time, velho Tá maluco, tudo inegociável, rapaziada Dinamito, é o Dinamito mais 10 Tudo inegociável, velho Só o Marquinhos e o Asus que dá pra vender, os restos não dá pra vender, velho Tá maluco, vou chegar na primeira divisão com esse time, eu acho, hein Quem anima eu trazer conteúdo aqui de Ultimate Team pra tentar chegar na primeira com esse time Eu tô na terceira, ó Tô na terceira Demorou, rapaziada? Tamo junto aí, foi só pra mostrar mesmo que eu tô muito feliz, velho Tirei o Di Natale, agora esqueça tudo, velho Demorou? Tamo junto, rapaziada Deixa o like aí no vídeo e compartilha com seus amigos aí que jogam Ultimate Team Se vocês querem que eu traga conteúdo de Ultimate Team aqui no canal Com esse time aqui jogando Comenta aí, demorou? Tamo junto E aí 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 E aí